Hoje vou destacar 5 das melhores ações de biotecnologia para se investir. Olá a todos, o meu nome é Arianna Nunes e este é o canal Fenda Maior. Como é habitual, gostaria de começar por agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. O meu sincero muito obrigada desde já pelo vosso apoio, pelos vossos gostos, pelas vossas partilhas. Mas acima de tudo, se ainda não forem inscritos, eu vou pedir esse sinónimo, por favor, de se inscreverem no botão subscrever que está aqui em baixo. Basta clicar para fazerem parte aqui deste projeto e ajudarem aqui o canal. Eu aqui falo de cação financeira e investimentos na realidade portuguesa. Ora, o setor de biotecnologia é conhecido por ser altamente dinâmico e inovador, impulsionado por avanços científicos, inovações em cuidados de saúde e crescente procura por novos tratamentos e medicamentos. No entanto, investir nestas empresas de biotecnologia pode ser arriscado devido, obviamente, à natureza especulativa e à regulamentação rigorosa. E por isso hoje vamos falar aqui então de uma análise qualitativa para fazer sobre estes investimentos. E vamos falar então de 5 ações deste setor que devemos acompanhar. Ora, aquela que está, digamos assim, na minha watchlist é a Gilead Science, que vocês têm também o ticker GILD. Vocês conseguem, de facto, encontrar esta empresa na corretora Trade Republic, que apoia este vídeo. O link vai ficar aqui em baixo na descrição. E no caso da Gilead Science, ela é uma das principais empresas de biotecnologia no mundo. Essencialmente é focada no desenvolvimento de tratamentos inovadores para doenças graves, sendo uma empresa especialmente reconhecida pelos seus tratamentos para o HIV, hepatite C e, obviamente, a Covid. E agora, alguns motivos para se investir. Em primeiro lugar, o portfólio diversificado que a Gilead tem, que é um portfólio que acaba por ser vasto em termos de medicamentos comercializados, com uma, digamos assim, pipeline promissora, com várias terapias em estágio avançado. Depois, também, a capacidade de aquisições desta empresa, que nos últimos anos, esta empresa tem vindo a fazer aquisições estratégicas, isto para diversificar a sua base de produtos e expandir para áreas, por exemplo, como oncologia e terapias celulares. E depois, também, aqui, o sólido histórico financeiro. Nomeadamente, a Gilead é uma das poucas empresas de biotecnologia que já atingiu, aqui, a alguma maturidade financeira significativa, se podemos dizer assim, com rendimentos, então, consistentes. Porém, também temos que olhar para os riscos, é isso que eu quero também falar um pouco disso hoje, que é a dependência em produtos, aqui, chaves, nomeadamente, desta empresa. A grande parte das receitas da Gilead ainda vêm dos tratamentos para o HIV, o que acaba por ser uma vulnerabilidade, aqui, a longo prazo. E depois, também, a concorrência crescente, onde as grandes farmacêuticas estão a competir, diretamente no mercado de tratamento antiviral. Entretanto, podemos encontrar estas ações e mais na Trade Republic, que apoio este vídeo, onde vocês podem também ter acesso a um cartão que fazem 1% de saveback, nomeadamente o retorno das vossas compras, que depois vão para os planos de investimento que fizerem. E caso tenham saldo disponível, podem deixar de ficar na conta a render 3,5% de juros, com remuneração de saldo de conta, que, neste momento, está disponível até ao máximo de 50 mil euros. Isto pode ajudar, obviamente, a maximizar o nosso dinheiro. Para mais informações, podem aceder ao link que está aqui em baixo na descrição. E, neste caso, ainda podem também aqui ter mais confiança, porque é um banco autorizado pelo Banco de Portugal, conforme podem ver aqui a autorização no site do Banco de Portugal. E vamos fazer apenas um apanhado da minha conta, como é habitual, sempre que falo sou da Trade Republic, onde tenho, então, um investimento de poupança para o meu filho na app. Passando, então, aqui para a app, vocês podem ver que eu, neste momento, tenho um fundo de reserva superior a 4 mil euros, que já tinham sido lá colocados, porque ainda tenho saldo de 150 euros, que vai ser investido a partir do próximo dia 16, aqui de outubro. Este saldo, que tenho aqui, de mais de 4 mil euros, também tem os juros de 3,5%, neste momento, a serem remunerados. E, claro, também temos aqui quase 800 euros investidos no ETF All World, que acompanha mais de 3 mil ações de empresas mundiais. Conforme disse, há pouco, o link vai estar na descrição, sendo uma das melhores opções, neste momento, como corretora na nossa realidade portuguesa. Como é habitual também, aproveito para recordar que não sou conselheira financeira, pois apenas pretendo dar aqui o meu exemplo do que faço com o meu dinheiro e o que existe para podermos analisar, pois devem ser vocês a fazer a vossa devida análise antes de investirem o vosso dinheiro no que quer que seja. E continuando rapidamente, então, aqui nesta nossa lista de ações de biotecnologia, temos a empresa Regeneron Pharmaceuticals, R-E-G-N, que é o ticker que vocês conseguem encontrar aqui na Trade Republic. E, ora, para quem não conhece, a Regeneron é uma empresa de biotecnologia com foco em imunologia, oncologia, oftalmologia e doenças infecciosas. Um dos seus produtos mais conhecidos é o Aelia, assim deve-se pronunciar, utilizado no tratamento para doenças oculares, e o Regencov, um tratamento também para a Covid-19. E o porquê de investir, então, nesta empresa? Aqui, olhando para uma análise qualitativa, temos, então, um pipeline de produtos robustos, nomeadamente um cabaz diversificado de produtos com tratamentos inovadores em várias áreas terapêuticas, o que vai reduzir o risco de dependência de um único produto, em termos aqui, então, de faturação. Temos também aqui os avanços em imunoterapia, que a empresa está, de facto, a investir de forma pesada, digamos assim, em imunoterapia e tratamentos baseados em anticorpos monocolonais, o que tem sido revolucionário na área, por exemplo, a oncologia. E, claro, o crescimento consistente, a empresa, neste caso, registrou um crescimento impressionante nas receitas nos últimos anos, particularmente devido ao sucesso dos medicamentos. Mas também existem riscos, e também teve a falar sobre isso, a que é a concorrência no mercado, neste caso, de medicamentos relacionados com a oftalmologia, o sucesso do Aili atrio realmente de concorrência de outras grandes farmacêuticas, que também, neste caso, estão a desenvolver alternativas para doenças oculares. E depois, também tem aqui algumas dependências de parcerias para crescimento, por exemplo, com empresas como a Sanofi, o que pode ser também um risco, se essas parcerias não forem renovadas ou, obviamente, se sofrerem alterações. Depois, temos aqui, em terceiro lugar, a ação da Amgen, portanto, AMGEN, que é outra das empresas que também podem encontrar na Trade Republic. E falando um pouco sobre esta empresa, podemos dizer o seguinte, é que é uma das maiores e mais estabelecidas empresas de biotecnologia do mundo. E está focada em terapias para doenças inflamatórias, oncológicas também, doenças ósseas e cardiovasculares. E, neste caso, a Amgen é conhecida pela sua pesquisa de ponta, digamos assim, em termos de inovação e desenvolvimento de terapias, de facto, inovadoras. E temos aqui alguns motivos para investir nesta empresa. E eu, neste caso, acho, obviamente, que a liderança na biotecnologia como um dos principais players, ou um dos maiores players, assim, podemos dizer, com uma forte presença nas diversas áreas terapêuticas. E também uma vasta experiência em biotecnologia, com um cabaço também só em termos de produtos, nomeadamente em medicamentos inovadores, que também acabam por estar em fases avançadas de testes. E depois, obviamente, a Amgen continua, então, a expandir aqui o seu portfólio. E depois, também para quem gosta de dividendos, acaba por ter dividendos atraentes, que acabam também por ser consistentes, tornando-se, obviamente, uma opção mais segura e confiável para os investidores de longo prazo que têm essa estratégia. Em termos de riscos, aquilo que verifiquei também é a concorrência um pouco genérica, porque como muitos dos medicamentos da Amgen são biológicos, a empresa vai enfrentar ameaças, de facto, de biosimilares. Isto é, que podem pressionar depois também as margens de lucro. Depois temos as dependências de medicamentos principais, tais como outras grandes biotecnológicas. A Amgen acaba por depender de alguns dos seus produtos principais, como o Enbrel, para uma parte substancial das suas receitas. Depois, em quarto lugar, temos então a Vertex Pharmaceuticals, VRTX. A Vertex é também uma líder em área da biotecnologia, especializada aqui mais no tratamento de doenças genéticas, sendo mais conhecida pelos seus tratamentos inovadores da fibrose cística. Portanto, neste caso estamos a falar aqui de uma área muito específica e é um dos principais motivos para se investir. É uma doença realmente genética que acaba por necessitar de tratamento. E eles têm esse domínio. É uma líder indiscutível nesse tipo de tratamento, com uma série de medicamentos que vão, ou que têm estado a revolucionar o tratamento desta doença. E depois temos de falar aqui também das pesquisas genéticas inovadoras. A empresa está a investir em novos tratamentos baseados em terapias genéticas, como soluções para doenças raras e condições que atualmente não têm cura. E claro, falando de números, temos aqui também a estabilidade financeira. A Vertex tem um crescimento constante nas receitas e uma posição de liderança neste segmento de mercado. Contudo, temos que olhar sempre para os riscos e temos aqui então a questão da dependência de um único mercado. Embora a Vertex esteja aqui a expandir um pouco o seu portfólio, grande parte vem então dos tratamentos da fibrose. E depois, obviamente, desafios de regulação, digamos assim, a aprovação de novos tratamentos genéticos, que pode ser um processo longo e às vezes imprevisível. Portanto, isto é algo importante de termos em conta. Como quinta ação temos a CRISP Therapeutics, CRSP, que é o ticker. A CRISP Therapeutics é uma das pioneiras no desenvolvimento de terapias baseadas em edição genética também, utilizando a tecnologia da CRISP-Cas9, que é de facto uma tecnologia interessante nesta área. Esta empresa é vista como uma das líderes em terapias de precisão para o tratamento também de doenças genéricas. Portanto, um pouco também como a anterior. E por isto, de facto, são motivos interessantes para se investir. Meadamente a tecnologia disruptiva, nomeadamente esta edição genética com a CRISP, de facto tem o potencial de revelacionar aqui alguns tratamentos de doenças como o cancro, anemia e outras doenças genéticas. Depois também temos aqui parcerias estratégicas, nomeadamente com grandes farmacêuticas, como também a própria Vertex, que falei há pouco, para desenvolver e comercializar terapias genéticas. E depois também em termos de que a base acaba por ser interessante, em termos de pipeline, a pipeline realmente deles é promissora em fases avançadas de testes clínicos, o que poderá também resultar em novos tratamentos, obviamente inovadores. Sobre os riscos, podemos falar então da natureza experimental, que a tecnologia aqui da CRISP ainda é relativamente nova. E há muitos obstáculos científicos e regulamentares, e até éticos, que a empresa pode enfrentar. Depois há o alto risco de volatilidade, o que acontece com muitas das empresas de biotecnologia que são inovadoras. O sucesso aqui da CRISP Therapeutics depende sempre da aprovação dos tratamentos específicos, o que torna o investimento obviamente volátil. E por fim, investir nestas empresas de biotecnologia pode proporcionar realmente enormes retornos, mas envolve também riscos substanciais devido à natureza experimental ao longo destes ciclos de envolvimento destes medicamentos. Estas 5 empresas que eu falei agora hoje neste vídeo, a Gillette Science, a Virgin Hero Pharmaceuticals, a Amgen, a Verticus Pharmaceuticals e a CRISP Therapeutics representam de facto uma mistura de empresas estabelecidas com produtos no mercado e empresas de facto inovadoras, isto na vanguarda da ciência médica. Cada uma delas tem as suas próprias vantagens competitivas e desafios, pelo que é essencial mesmo, que vocês ao analisarem façam uma análise profunda e que estejam cientes dos riscos associados, nomeadamente uma boa análise fundamental e não apenas qualitativa, como tenho feito aqui. Avaliar fatores, neste caso, como o cabaço de produtos, parceria estratégica, exposição financeira e o ambiente da regulamentação é crucial para tomarem decisões informadas. Para os investidores que procuram exposição a longo prazo no setor das biotecnologias, estas empresas podem representar realmente boas oportunidades, desde que se mantenha uma visão equilibrada sobre os riscos e os potenciais retornos que têm. Recordo também que podem encontrar estas ações na Trade Republic através do link que vai ficar aqui em baixo, na descrição. E aproveitem também para deixar o vosso dinheiro a render 3.5% sem precisarem de andarem a subscrever vários depósitos a prazo, principalmente quando estes prazos destes depósitos terminam. Se gostaram deste vídeo, vou pedir então um gosto para ajudar aqui o projeto. Quanto a mim, vejo-vos no próximo. E aí E aí